1.467 A direção que o Senhor viu na intercessão, hein? A direção que Deus dá é que faz toda a diferença em nossas vidas, hein? Eu não posso andar com mim mesmo, eu tenho que andar segundo a vontade de Deus. Todos encontrou? Amém. E ainda sois carnais, com efeito, enquanto houver entre vós ilumes e contendas, não será o que sois carnais e procedeis de um modo totalmente humano? Quando entre vós um diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Abó. Não é isso um modo de pensar totalmente humano? Pois, quem é Abó? E quem é Paulo? Simples é, por cujo remédio abraçasse a fé. E isso, conforme a medida que o Senhor repartiu a cada um deles. Eu plantei, Abó é pouco, mas Deus é quem fez crescer. Assim, nem quem planta é alguma coisa, nem o que rega, mas só Deus que faz crescer. O que plantou ou o que rega, só Deus que faz, cada um receberá a sua recompensa, segundo o seu trabalho. Aplaudem, essa palavra, pode levar para a fé que está aqui. Aplausos Coloca assim, para a gente entender melhor. Estava vendo muitas contendas entre aquelas pessoas. Um se dizia que era de Paulo, outro se dizia que era de Abó. E Paulo escreveu na garra, falando. Quem é Abó? Quem é Paulo? São duas pessoas, Paulo e Abó, são duas pessoas que ele passou a pé. Que viviam na presença de Deus, mas que não podiam tomar a vontade de Deus, amém? E o pessoal começou a entender esse empregado. E muitas vezes também nós nos encontramos assim. Muitas vezes, infelizmente, algumas pessoas que vão entregar a vida para Deus. E muitas vezes, por falta de discernimento, ele começa a criticar as pessoas. Se achando que ele é melhor que eles, que os outros. E Jesus, quando se entregou por nós, o que ele disse? Vai, perdoa, que você não sabe que o Pai. Esse é Deus, eu amo você. Deus, eu amo você para lá na sua casa. Às vezes, você nunca pisou nessa igreja. E nós, como buscamos a Deus, nós muitas vezes nos sentimos melhor. E aquelas pessoas começaram a discutir. Que um era de Abó e quem se deu foi Paulo. E quem recolhou foi Abó. Mas aí volta a sorte daquele povo com essa carta. E quem é Paulo? Quem é Abó? Somente Deus é que faz crescer, irmão. Às vezes, muitas vezes, nós estamos fazendo a presença de Deus. E nós, muitas vezes, pensamos dentro de nós que nós conseguimos cuidar alguém. Ou somos melhores para buscar a Deus e o outro não. Eu tenho a resposta para você de Deus. Nessa noite, você não vai conseguir cuidar ninguém. Amém? E muda. É o Senhor. Quem transforma é o Espírito Santo. Nós estamos buscando ela agora. Se eu buscar a Deus, não entregar meus caminhos, Senhor, não deixar os filhos a conduzir na minha vida. E vamos, vai ser a minha busca. Eu vou vir aqui todas, sexta-feira. Nós, então, vamos voltar do mesmo jeito. Eu tenho que ser cá neste ponto aberto à vontade de Deus para ter uma vida transformada. Eu não posso somente vir à igreja e ficar aqui sentado. E Paulo deixou bem claro nesta carta ao Coríntios. Essa carta hoje está escrita para nós aqui. Essa carta está sendo para mim e para você nesta noite. Para o povo desta comunidade hoje. Quem é Paulo e quem é Paulo? Quem é Paulo e quem é Paulo? Vai dizer assim, ó. Pois quem é Paulo e quem é Paulo? Se quiser, por cujo intermédio abraçaste a fé. Eu e vocês estamos aqui com pedaços de fé, amém? Quando eu estava no começo da caminhada, eu queria falar. Eu não preciso ter fé, eu preciso ter fé porque eu vou mandar para você, eu tenho fé. O que faz com que você saiba que você tem fé, é o que você está fazendo aqui nesta noite. Deixa os seus afazeres na igreja. Uma noite fria, se você não estivesse em pé, você não estaria aqui sentado. Amém? Paulo e a Paulo abraçam a fé. Simplesmente isso. Você abraçou a fé. Lógico que eu sei que eu e vocês estamos aqui nesta noite comendo as nossas necessidades e nossas decisões. Nós estamos aqui porque eu preciso de Deus. Da mesma forma, eu creio que você está aqui porque você precisa de Deus. Mas tem que ter um motivo maior. Tem que ter fé. Porque se não precisar, você não consegue chegar até Deus. Porque todos esses nossos irmãos que estão lá fora também precisam de Deus. Amém? Mas eu e você, estamos aqui nesta noite para ouvir aqui o que Deus tem para nós. E eu não posso voltar para a minha casa do mesmo jeito. Eu preciso levar essa carta que foi escrita lá para os corintios. Eu tenho que levá-la para a minha casa também. Essa carta está sendo linda para mim e para você. E esta carta para eles, você não vê o que Deus está pedindo. E vai dizer assim, que isso conforme a medida que o Senhor repartiu a cada um deles. Eu também, a Paulo revelou, mas Deus é quem fez esse filho. É Deus que vai fazer a mudança na sua vida, na sua casa. Nós sabemos que muitas vezes nós buscamos a Deus, nós sabemos que é Deus, que é a reta dos céus e da terra, formou e criou todas as coisas, amém? Jesus é o Salvador, os profetas do Antigo Testamento diziam que viriam o Salvador, salvar a humanidade, pagou o preço do nosso pecado, sempre eu falo, abenço de sangue, pagou o nosso pecado. Nós sabemos disso. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que santifica nossos pensamentos, que nos convencem do pecado e nos aproxima de Deus. E nós, porque nós temos uma vida íntima com Deus. A pessoa que você tem uma intimidade com ela, você conhece a vida dela, amém? Você passa a conhecer os postos daquela pessoa. Quando você namora, você vai conhecer a moça, e quando você casa, você vai sair com mais. Não é verdade? Aí você vai conhecer de verdade a pessoa que você casou. E essa vida hoje não é fácil quem é casado. E quem é solteiro, escolhe quem é na hora de casar, amém? Porque a vida hoje não é fácil. Porque o que você pensa, não é o que você pensa. E vice-versa. Só vamos ter um patrimônio feliz na presença de Deus. Então você, nessa noite, está aqui nos cantando com o meu esposo, que não está aqui. Então, em nome de Jesus, deixe o Espírito Santo de Deus, colocar a vontade de Deus no teu coração, para você fazer o teu marido também. Como um dia a esposa nos comprou comigo e trouxe. Amém? Porque se eu falar para você que é fácil, não é fácil, irmão. A vida é tristeza, não. Você vai deixar bem claro para nós. Muita vez que eu estou com mais coragem, eu venci o mundo. Somente com o Cristo e Jesus que nós vamos vencer. A cruz não tem nada. Mas eu não posso abandonar a minha cruz, eu não posso deixar a minha cruz, a minha esposa, o meu filho, a minha família. Porque quando eu chegar diante de Deus, como eu vou chegar lá sem minha família? Eu não preciso mudar pela minha família, eu não posso deixar. Um dia até o seu irmão mandou um vídeo para mim, eu achei que interessante. Uma filha de pessoas carregando uma cruz. E no meio inteiro, ele se murmurava lá, que a gente estava muito pesada. Olha que interessante. Ele falou assim, eu quero colocar o pedaço dessa cruz. Deus não força você a carregar as suas coisas. Ele te fez livre. Livre a vida. Você segue o que você quiser. Eu não vou te forçar nada. Porque ele fez livre, eu não vou encontrar o que ele fez. Ele quis no aplicar com os dedos. Ele me importou. Depois, acho que ele me importou mais um pedaço, só no meu irmão. Aí, se eu ver a cruz dele, foi pequenininha. Então, eu vou pegar a cruz e ir para a cadeira. Logo na frente, chegou a uma travessia. Todos colocaram a tua cruz. Passou em cima, voltou lá, puxou lá. Ele se foi embora. E eles chegam lá na travessia, a cruz dele estava acabada. Não dava para alcançar a travessia. Ele ficou do outro lado. Você percebe a diferença, irmão? Porque eu e você precisamos de Deus. Para o nosso corpo, para o nosso corpo, para o nosso corpo, para a cruz. No mundo, a vez, tem aflições. Mas, se você é tudo nosso, cabe no seu, vamos lá, pior. Então, quem precisa dele somos nós. Então, nós precisamos pedir o Espírito Santo de Deus. Essa força que vem de Deus. Para lhe dar força, nos suportar, nos suportar, nos suportar. Olha como as coisas estão difíceis hoje. Essa crise de desemprego, isso é difícil para todo mundo. É só por nós que, às vezes, as pessoas falam assim, né? A crise que é no mundo, eu estou em Cristo, eu estou em Cristo. Eu não tenho minhas coisas, eu estou para cá também. Eu vejo a dificuldade, eu não entendo. Só que há uma diferença entre você estar com Deus. Porque quando você está com Deus, você vê Deus conduzindo a tua vida. Nas pequenas coisas. Só que, muitas vezes, nós queremos ver Deus nas grandes coisas. E Deus não é surdo aos seus pedidos. Deus não é surdo às nossas orações. Deus ouve. E muitas vezes, nós não sabemos, esperando ter a palavra de Deus. E aqui, a palavra é bem clara. Quem somos nós? Simples ou penário? Quem faz a receita e faz a confiança de Deus? Eu preciso saber que eu sinto que Deus vive. Eu preciso, nessa certeza, no meu coração. Que toda sexta-feira, eu preciso de mim aqui. Todos domingos, eu preciso de minha missa. Não é Deus que precisa de mim. Não é eu que preciso de Ele. E você vai buscando e você vai compreendendo o plano de Deus. Porque a família é o projeto de Deus. Por isso, se eu e você estávamos luta-luta, eu ganho o indivíduo de Deus que é quando você te atacar com a vida. Não é só da sua família, não é só da sua família, você também. É somente assim que ele consegue provocar a Deus, que é Deus que é quando os seus filhos se pegam. E quando tem um filho perdido, é a vontade do inimigo, mas não é a vontade de Deus. E nós só vamos vencer essas lutas na nossa vida, buscando a Deus. Porque o Espírito Santo de Deus que é o Espírito Santo de Deus que remota a nossa força. E nós sabemos também que cada um é reprimido pelo que busca. A palavra me deixa bem claro. Quem planta ou quem rega são pais. Cada um receberá a sua recompensa segundo o seu trabalho. Olha que profundo. Você que busca Deus, você vai para Deus e fica na sua busca. Mas as pessoas que não buscam, não tem muito bagulho aí. Não dá para perceber nos olhos de Deus. Deus veio para a luta, Deus veio para a luta. Se você está aqui nesta noite porque Deus trouxe você aqui, o Espírito Santo te trouxe você aqui. Você não está aqui porque você é melhor. Você está aqui porque você é escolhido de Deus. Você vai para a sua casa, para trazer para a casa, para a família, para a presença de Deus. Eu e você não somos escolhidos de Deus para humilhar nossas famílias, humilhar aquelas que estão longe de Deus. Você não quer isso, você não quer aquilo. A gente tem essa mania, muitas vezes, de jogar na cara das pessoas. Eu vou ali, se você não quer ir, se você não quer ir. Me esposa, vou lá, diz comigo. Vou para o coração e você não quer ir. Você é o caos, você é isso aqui e dá para me encher na cabeça. Sabe o que aconteceu comigo? Mais longe de Deus eu ficava, porque é bem caso, muitas vezes eu venho aqui. Infelizmente, a pessoa não está longe de Deus, irmão. O mal é a poder deles. Existem dois caminhos. O caminho de Deus está muito mal. Aquilo que Deus está muito mal também é pela força. E também, muitas vezes, não acha que Ele quer. Porque o mal está sobre a vida dEle. Ensurdece Ele, seca Ele. Não consegue enxergar, não consegue correr, muitas vezes. Só que, quem vai vencer, aquele que estiver mais forte. A vontade da carne, ou bom e a vontade do Espírito. Quem vai vencer na nossa vida, o que estiver mais forte. Se você buscar mais Deus, Deus vai vencer no seu amigo. Se vão deixar você se afastar de Deus, Deus vai vencer no inimigo de Deus. Minha esposa não se alopeu. Ela gostava. O tema da esta noite é fé. Fé é o fundamento da esperança daquilo que não se vê, amém? Você vai se procurar mais para a noite, que vai dar uma causa aqui. Creme que Deus vai fazer, amém? Se você não está bem aqui. Não é verdade? Você vem para a igreja, porque você precisa de Deus. Você crê que Deus vai operar seu favor. Porque a palavra diz que Deus é o nosso favor presente. Nos momentos difíceis, o Senhor tem a sua auxílio ao nosso amor. É por isso que eu e vocês estamos aqui nessa noite. Porque eu creio assim, e creio que você também acredita assim. Só que há uma diferença para as pessoas que não buscam, que elas não conseguem enxergar isso. Só que eu e você temos os pensamentos de Deus, a fé, eu não posso me afastar de Deus. Então, eu preciso ir para a igreja. Eu preciso buscar Deus. Porque eu sei que Deus está trabalhando. Na hora dele, vai fazer a minha vida. A fé não tem como você perder a mão. A fé não tem como você ver. A fé não tem como você ver. E a fé vai dizer também, a palavra, que isso é impossível agradar a Deus. Eu preciso crer que Deus me deu a vida. Eu preciso crer que Jesus morreu por mim, ressuscitou por mim, deu a vida por mim. Eu preciso crer que o Espírito Santo de Deus, no momento que eu acordo fraco, abatido, cansado. Eu olho e peço essa força para o Espírito Santo. E Deus rei me auxílio com a pessoa do Espírito. E me dá força para eu vir trabalhar mais um dia. Me dá força para eu vir para a igreja mais um dia. E muitas vezes, irmão, nós muitas vezes queremos enxergar as pessoas. Nós viemos muitas vezes porque nós deixamos. e sabemos da nossa necessidade. Mas muitas vezes a nossa vontade não era de estar aqui nessa noite. Muitas vezes nós viemos para a igreja porque nós sabemos que precisamos da nossa vontade da carne e queremos agastar, levar para a longe de Deus. A nossa vontade, muitas vezes, não é a vontade de Deus. Nós vêm porque nós sabemos. Mas se você se deixar a vontade da carne, que você é forte na sua vida, você não tem para a igreja. Então, você tem que deixar Deus conduzir a tua vida. A palavra vai dizer aqui em Hebreus 11, versículo 8. Foi pela fé que Abraão obedeceu ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança, e partiu não sabendo para onde iria. Foi pela fé que ele habitou na terra prometida ou em terra estrangeira, habitando aí em Tenas, Moisac e Jacó, o herdeiro da mesma promessa, porque tinha a esperança fixa na cidade, assentada sobre os fundamentos eternos, cujo arquiteto não constatou é Deus. nós sabíamos que Abraão é o pai da fé. Ele, a palavra diz que o Senhor chamou ele e escravou ele e os seus parentes. Deus falou, Abraão, ele não era Abraão, ainda era Abraão. Saia da sua parede dela e vai para uma terra que eu não constarei. Você já imaginou uma coisa dessa? Que já vai estar que avançado, já não é o Senhor, de 75 anos de idade. Ele saiu no meio daquela vida que ele tinha, o costume que ele tinha naquele lugar, e foi para o amor que ele nem sabia. Ele acreditou naquilo que o Senhor ordenou a ele. Você tem que vir com a igreja, você tem que acreditar em mim. Eu não consigo amar no seu coração, mas o Espírito Santo de Deus consegue, se você abrir a vontade de Deus. Você tem que acreditar aqui com a margosta da palavra. E Abraão foi. E a palavra vai dizer que o Senhor colocou para ele, que ele seria o pai de uma grande nação, que a nação seria um negócio como as areias do mar, como as estrelas do céu. E tudo isso aconteceu finalmente esse. Abraão foi. E quando Abraão foi, hoje nós somos filhos da fé, filho de Abraão. Eu e você, nós estamos aqui nessa noite. Nós precisamos seguir a palavra de Deus, acreditar na palavra de Deus. Nós não podemos deixar a palavra de Deus morrer no nosso coração. A palavra de Deus é o próprio Senhor colocou conosco. A palavra diz que o Senhor cresce o homem, hoje e sempre. O Senhor não mudou. O Senhor continua realizando milagres e provide o nosso tempo. Só que nós precisamos esperar a palavra dele. E muitas vezes nós não temos paciência para você que aqui tem terminado um lugar alto, há quilômetros. Para mim, daqui na minha cidade, não é tão longe, eu imagino que seja uns 10, 10 quilômetros. Pode ser que às vezes, eu chegando lá, aos 10 quilômetros, pode ser que eu venha desanimado daquilo que Deus colocou no meu coração assim. Somos nós na nossa caminhada. Você às vezes está faltando poucos metros para alcançar a tua graça. Tua bênção está logo ali e você desiste aqui. Às vezes você chega de meus 5, 6 anos, outros até 1 ano, 2, eu não sei quanto tempo você está na presença de Deus, buscando a tua bênção. Mas não para de não parar, não para de buscar. Se você parar, você vai dar uma d'água. Se você buscar, você vai receber a parte de Deus. A palavra diz que havia uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. A palavra diz que ela foi em vários lugares, passou a ser um monte de vários mestres, a gente achou o sorrimento com essa mulher. Aí você usa o seu sorrimento ao dela. Às vezes tem gente que tem um problema que há mais de 12 anos. Mas ela sofria há 12 anos. Pergando tudo o sangue, passando na mão de vários médicos. E a palavra diz que ela não conseguia encontrar nem a lei enquanto a eternidade. Mas ela tinha uma certeza, se ela não menos tocasse na hora do nome de Jesus, ela seria aturada. Diz a palavra, ela não gostaria que Jesus ia passar no encontro de Jesus. Ela rompeu a multidão e foi até o Senhor. e quando ela chega no Senhor, ela topou o Senhor na mesma honra que se estampou. Ela foi curada. E aquela multidão foi tão diferente, você percebe que Jesus passava e diz a palavra e que a multidão comprimia Jesus. Então, aquela multidão tocou, Jesus tocou com tanta fé que Jesus parou a multidão e disse alguém que tocou. Aí, o discípulo diz, Senhor, todo mundo te toca. Todo mundo para te comprimir, para caçar a multidão. O Senhor disse, alguém que tocou. Era o que toca e tinha que cantar para a mulher. Se eu tivesse na fé, eu também vou responder a minha graça. Aí você fala, mas hoje eu treino e canto a minha graça. Não é ver se eu voltar para lá se eu tivesse resolvido. Não. Deus me permitiu ver que ela contasse as coisas a tempo de plantar, a tempo de regar, a tempo de colher. Aquela mulher só foi 12 anos. Ela recebeu uma curva naquela hora e não foi instantânea. Ela passou na mão de vários médicos. Só que o nosso Deus é o médico dos médicos. A última palavra vem de Deus para vir para a sua vida. Ela passou na mão de todos os médicos e passou tudo que possuía. Não encontrou nem a dele para a infernidade. Mas se ao menos eu vou passar na hora do mundo para o Senhor, eu serei curado. Isso é a nossa fé. Tem que ser assim. Mesmo que você volte para a sua casa e está do mesmo jeito e você continua desempregado. Você continua lá no meu filho nas bravas com o esposo do bar de bebo. Mas eu creio que eu vou ver aqui na hora de Deus. Tá? Mas você chega na sua casa e o inimigo vai querer te cansar. Você chega lá e vê ele pior como você mexeu para você ver. Aí ele vai te cansar para estar dentro da igreja e ele vai ficar com o pior. Ele não tinha. Ele não vai nem tirar o encanador. Se eu nem se fosse me assustar ouvido a ele hoje o cara está pegando a palavra de Deus. Amém? Então não dê ouvido as coisas alternativas que tem de um alívio. Dê ouvido a palavra de Deus que é viva. É Deus que só não vire com você. Tenha fé, Abraão. Se Deus está falando vai para a tua casa em paz. Vai fazer o que o Senhor coloca no teu coração. Deixa isso para acontecer. Abraão não se preocupou com a condenação da noite por dia. Foi 25 anos de caminhada. E a palavra diz que quando ele estava com 100 amassadas com uma mulher não tinha nem filho. A sala era estéril. Dizendo as coisas sobre 90 anos estéril. Não poderia ter filho mas faltava um filho da promessa. O Senhor diz que ele teria um filho e ele seria uma grande nação. Olha essa nação. O que o Senhor não conseguia nos cuidar de fazer essa nação que o Senhor prometeu. Mas Abraão não desistiu. Aí a palavra fala que nasceu o filho da promessa. Por 90 anos Sá, estéril, tem que sobre o primeiro filho. E aí começa a crescer. Aí começa a notificar os filhos de Abraão. Tem eu e você e toda essa nação que você sabe é assim que eu e você precisamos ter essa melina dentro do nosso coração. Porque a liga de Deus é mentirosa nasculpa. Às vezes você está acabando a sua bênção enquanto você vai escorregar. Você vai acelerar e você não vai conseguir. Às vezes falta só um palco para você chegar e você não vai conseguir. Quando você levar eu vou conseguir porque meu Deus vai dar essa bênção. Você precisa olhar para Jesus e caminhar. A palavra diz que não é assim você correr na minha bênção. A bênção nos alcançarão. Às vezes Deus nos alcança. Quantas coisas eu tenho alcançado da parte de Deus. Só que eu tenho que ter a certeza no meu coração que eu preciso de Deus. Eu não posso parar porque Deus me escolheu. Primeiramente que eu se for na vida da minha esposa e corajar como você é comigo hoje. Eu estou aqui onde Jesus vai corajar vocês e trazer a sua casa para a presença de Deus. Eu não estou aqui porque eu quero porque eu sou bom porque eu sou melhor não. Eu sou simples operário como você está aí sentado. Nós não somos melhores que aqueles que estão na nossa casa que não tem não. Nós somos todos iguais os olhos do Senhor. O Senhor não faz discussão de pessoas. O Senhor é um santo com amor incondicional. Só que ele vai sentindo esse amor primeiro é eu e você. Então esse amor tem que exaltar em nós. Esse amor tem que ver quando você está fazendo a nossa família. A transformação vai acontecer. mesmo que você não ver a figueira aparecendo mas continue buscando. Vai buscando os grupos tudo bom aparecer. Ele não vai te dar escondido não. Se está decorando eu estou dizendo para as pessoas a vez que você tem buscado tem demorado irmão. A luta tem sido grande mas a maior vitória é a vez que Deus tem com a tua vida. Deus não faz a aula pela metade não, Deus faz a aula por completo. Então pensa que Deus é surdo, Deus é cego, Deus não vê, Deus é tudo. Nada passa como os homens de Deus. Toda a sua luta não tem sido em vão. Deus vai te honrar em todas as suas lutas porque a palavra de Deus nos diz também que agora na segunda casa será muito maior do que a primeira. Você não pode deixar de fazer despercebendo na sua vida. Tem gente aqui que está muitas vezes assim com o sentimento da palavra como é ah, não há muito mais, Deus. Eu vou parar não falem no nome de Jesus se eu te falo nessa casa não falem no nome de Jesus. Não deixem tua casa cair não se escolheça é aquilo que você manda com a força do Espírito Santo de Deus te encoraja para te levantando nesta noite para você sair daquilo soltado que você foi em nome de Jesus e através da tua busca por acaso vai ser a chegada a Deus. Não desista não desista o inimigo é mentioso e quer te cansar ele é o pai mentir é por isso que muitas vezes você se abate achando que não vem mais já que está tudo acabado e muitos estão dando ouvido a ele está se acabando as famílias tudo aí a gente vê moleque aí criança de 8 com o avião já perdido nas drogas a gente vê criança de 11 12 anos já grávida menina com a criança no barrigo até com a criança isso muitas vezes porque nós não acreditamos nas promessas que Deus tomava na alma acreditou aquela mulher acreditou aquela mulher também acreditou ela foi na medicina onde tinha a remuncia ela recorria mas tem uma da medicina onde alivia aquela impunidade só Jesus tinha o poder de curar aquela mulher e Jesus curou e nem nessa trevesse disse também que já estava a caminho para me contar com Jesus porque a tua fila estava feita da morte e ele chegou lá e veio aquela multidão rompeu a multidão e chegou até Jesus e quando Jesus estava na caminho de Jairo na casa de Jairo e morava dentro de Jairo essa mulher com a cabeça no meio da multidão a fé que ela tinha e naquele momento essa mulher para a multidão de Jesus como eu já disse cura ela e naquela mesma hora que você está falando chega alguém da casa de Jairo e fala assim nem com a presidência para vir a cada um momento quando as vezes tem pessoas assim o nosso homem que as vezes está me perdendo meu irmão você acredita? é uma casa perdida minha esposa cansou de ouvir isso as pessoas dizem as esposas como eu já disse não minha esposa é casa perdida ela falou para você eu estou apostando aprendi sim quando eu venho ensinar meus filhos você acha você pode pensar mas meu Deus vai nesse emprego meu filho estava perdido mas vai ser contado por Deus porque o meu filho pode estava morto porque o meu filho estava perdido foi contado eu não ia vir também no nome de Jesus seja ousado não dá ouvir passar por trás está cheio de pessoas afirma e negativa para te derrubar o inimigo tem vencido pesado para as pessoas para te derrubar e naquele momento Jai permaneceu ali no lado de Jesus o Senhor ouvindo a notícia Jesus falou para Jai e disse creio de somente porque aquele que esteja morto ainda que esteja morto viverá porque Jesus é o autor da vida e Jesus continuou aqui para Jai para ir à casa de Jai chegando lá todo mundo chorando o Senhor disse porque choras ela não morreu ela está dormindo essa sua causa da sua bênção irmão não está acabado não está perdido não ela está sendo gerada o ponto sozinho que você vem aqui mesmo a coisa que você vai gerar cada vez para a sua mãe você vai dar nove meses para nascer e o dia que você colocou o tempo pela primeira vez nesta igreja Deus vai ter terminado o dia da sua bênção então não pare não Jesus continue seja ousado pegue-se a força para Deus se você está abatido cansado por Deus mas seja ousado usado na tua presença a rama saiu Jesus está criando esse ritual quando isso é negatividade que você vai para a terra da minha vida em nome de Jesus porque tudo que vem de ruim não vem de Deus vem do maligno mas todos tem que sair dos pontos que vem do teu sentimento quando você está falando com Deus na sua casa vem de Deus e aquele Jairo não desiste naquele momento o Jairo chega e Jesus chega e ela morreu ela está morrendo todos viram dele que está falando Jairo achou aqueles que riram quando Jesus chegou vêem Jesus descendo o quarto com aquela menina viva mandando como que pagaram eles falavam de todos foi tomado com um grande terror porque Jesus ressuscitou a filha de Jairo Jairo falava eles chegam assim na mão a gente paga levada mas eles sabiam que aquele carro tinha levado o dinheiro dele não poderia fazer a filha de mal mas Jesus quer dizer que ele acredita nem que poderia fazer a filha de mal e muitas vezes nós pensamos que nós não podemos dar realmente nós não podemos dar porque o Senhor sirva quase tudo então é isso que eu não posso deixar o caminho do meu coração esta fé eu preciso alimentar esta fé e até a senhora também ela é morna e sempre é impossível aclarar a Deus então eu preciso crer e preciso também testemunhar esta fé como que ela alimenta esta fé para nós da minha oração da minha intimidade com Deus você não conversa com teu filho com tua esposa com todo mundo no trabalho conversa com Deus e não quer ser chegado dele seja assim para dar o amigo Deus eu preciso para mim eu sei que eu preciso mudar muito eu preciso rezar mais mas o mundo está fazendo a oração todos os dias e se tem um coração que te aproxima de Deus é o terço e se tem um coração que quer acabar a sua vida de novo e de novo e de novo e de novo é o terço é uma oração que muitas vezes tem de latino que fazer você é de novo esse ar que começa a fazer em nome de Jesus e você já faz o corpo para fazer mais mais perto de Deus você vai ficar e essa oração quando alguém dizia eu vou te fazer o texto eu falava eu vou fazer o texto eu me irritava para mim de Deus não queria fazer o texto não eu já vi um irmão falar que cada vez mais que você reza é uma mala que você está em Satanás ele não quer que você reza e sabendo que você reza você vai ficar forte e vai ficar com a tradução da sua vida quanto mais você reza mais forte você fica mais e eu não gostaria mas algum irmão dizendo assim se você não consegue rezar todos os dias rezar até esse avião marido mas o propósito de Deus é uma semana 10 avião tem todo o dia na segunda semana 20 avião até chegar no terço no terço é 50 avião marido mas uma oração de muito poder sabe o que você vai gravar para a reação terça ou não 15 minutos é muito? é muita coisa? 15 minutos? não é fácil é 15 minutos mas são 15 minutos repetitivos ali mas para você ver como as coisas que Deus é para fazer uma vez a gente tem uma dificuldade mas para sentar e ir no seu avião para duas horas assistir um filme uma nova ela consegue de boa não é verdade? nessas duas horas quando você tem na sua casa no lazer eu te daria isso para Deus você vai ver com Deus amazenado você vai ver aqueles para longe e eu sentir uma presença de Deus lá dentro da sua casa quando você está realizando a unção de Deus descendo sobre uma vida quando você reza a união amada do céu vai um descer do coração do céu e da sua casa e da sua família eu me lembro que o vovó da César fica a frente da morte pela oração do Tio que eu estou regalado na minha sala numa tarde de domingo dia 20 de junho 2008 onde as mulheres foram na minha casa e os japoneses que eu estou no externo falou dos livramentos e falou que Nossa Senhora não tem um monte sagrado e minha mãe dizia isso geneticamente dizia assim filho você está vivo que eu recebo a minha família todos os dias leve minha esposa e rezava e hoje para a união de Deus não gostaria de fazer nenhuma Ave Maria hoje para a união de Deus eu não sei fazer uma mosaica todos os dias é muito difícil eu não conseguir mas eu já fiz e todos os dias eu faço só se for um caso não puder entender alguém alguma situação difícil mesmo assim eu luto para fazer nem que seja que a madrugada eu não tenho mais uma mosaica hoje eu creio e aquele possível é o Deus impossível o Deus que tu pode e milagres o que eu disse é que tem lá na minha vida tantos os dias e na sua também só de você acordar e ter mais um dia de vida já contigo e não vai morir só de você perder as coisas e botar entre braços para você para dizer a Deus quantos precisarem de estar aqui e não conseguirem chegar aqui e você está aqui ouvindo a palavra de Deus e só um santo na casa santa de Deus quando eu falo com as pessoas aqui a casa é diferente aqui não é casa aqui não é casa do todo poderoso aqui é a casa de Deus morada de Deus aqui é onde você entra nesse portão para ver você está na presença de Deus e tudo pode aqui é impossível você voltar do mesmo jeito mesmo que nós não sentimos nada mas nós não voltamos do mesmo jeito aqui nós voltamos cheio da presença de Deus e é por isso que você está aqui porque todas as vezes que você vem aqui Deus te ajuda o tempo você recebe pela palavra pelo Eclarecido esse domingo que você vem e por isso que nós estamos aqui amém vamos levantar para encerrar esse momento de agradecer a Deus pela palavra foi muito boa palavra nesta noite que você aqui e vocês tenham sentido longe de Deus sentindo cansado achando que não tem mais jeito convido você fechando os teus olhos entregando a Deus tudo é que pelo teu coração tudo aquilo que você tem lutado contra você tudo aquilo que você tem lutado para que você chegue na vida que Deus tem o teu caminho nessa faltam de pé achando que não vai acontecer seja ousado nesta noite seja ousado para que Deus entregue na tia desta noite todo o som